E quando o Zé Felipe falou que a Anitta ia estar lá, eu acreditei. Mas ela ia estar. Mas, pois é. Então, eu acreditei, porque você me falou assim, ó, você não sabe o que vai ter no terceiro dia. Então, então. Quando ele falou isso, a Anitta vai estar, eu falei, vai estar. Mas ela ia estar. Então, ela ia estar. Só que o problema é que ela teve um evento que ia fazer. Era um evento muito grande. E só ia estar artista grande. Então, ela, tipo assim, ela não ia conseguir fazer esse evento e estar aqui no mesmo dia. E assim, por uma parte, também eu agradeci, né? Porque eu ia ter que pagar o jato, né? De Miami pra cá. O jato de Miami? Mas amiga, eu falei pra o de quem? Mas na hora que ela me contou, ela falou assim, amiga, só que eu vou ter que pagar o jato. Eu falei, não interessa. Você vai postar desinchar. Você vai postar aquele negócio de covar dente de carvão. Você vai postar aquele negócio. Porque aquilo não presta. Você vai postar aquele negócio de arrancar cravo. Porque também não presta. Eu falei, não interessa, faça sorteio. Você vai trazer a Kiki pra cá. Sorteio! Amor, porque amiga, a Anitta ia vir fazer uma entrega dos sonhos, de um show especial. Assim, você não tá entendendo, amiga? Imagina. Ela tem ensaiado o show já. Amiga, a gente fazia vaquinha, a Jikei. Não, amiga, eu falei, amiga, eu te ajudo. Nem que for com dois reais. Mas você vai trazer a Anitta. Mas tem o Edgar. O Edgar, você conhece ele? Não, qual é o Edgar? A Jikei vai te apresentar. Qual é o Edgar, Jikei? Ih, já esqueceu? É homem? O velho! Amiga, que a gente começou... Amiga, você não soube. Não. Eu recebi uma proposta de aplicativo... De, digamos, de programa? Pra eu divulgar... Pra eu divulgar um aplicativo e eles iam arrumar um véio pra me bancar. O Edgar. Tudo bem, não? Pra pagar um show da Anitta? E aí, a gente tava justificando as suas bolsas da Prada, o seu chapéuzinho da Prada... Amiga, assim você tem as coisas, né, Rafa? Amor, não. O nosso sugar daddy é chamar Mindy, você sabe? Que é a nossa empresa que nós acorda com Mindy, nós vai dormir com a Mindy, o povo tá agindo, nós a Mindy, faz entrega no meio da farofa e o povo tá nem aí. Mas voltando... Gente, agora eu quero que vocês imaginem um show da Anitta na farofa. Não. Meu Deus. Eu e a Jikei... Na hora que a Jikei me contou, a gente começou a passar mal, ela tava no meio da gravação do filme. Eu falei, amiga, imagina! Porque a gente falou assim, a Kikei é nossa amiga, mas vê ela como amiga e vê ela como artista. Gente, é surreal. Fazendo um show, é bizarro. Anitta, velho. Gente, é Anitta! É Anitta! 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 Gente, imagina o show da Anitta. Eu alugava um jatinho só pra ir bate e volta e vê. Não, então, mas aí... Saiu no meio do bazar. Eu ia junto. Já tava tudo certo. Anitta ia vir, ela já tinha ensaiado o show, gente. Ela tinha ensaiado o show, ela mandou foto pra minha amiga e ensaiou um show exclusivo pra farofa. Ia ser um show que ela nunca tinha feito em lugar nenhum. Sim, exclusivo, amiga. Ia ser tipo o show do Furacão. Na época do Furacão, tipo misturado com os funk no... Tudo. Não, com o balé todo. Eu ia ter balé.